olá pessoal aqui é o nefasto plantio mais uma vez aí com a graça de deus e hoje pessoal vou mostrar vocês aí meu pé de capi santo vocês podem ver está bonito aqui só pessoal muito grande ele é usado bastante para achar pessoal sem sombra de dúvida pessoal é muito forte cheiroso pessoal só a vovó com certeza gosta de tomar esse chá comendo uma bolachinha um biscoito quem conhece sabe só é muito bom cheiro pessoal que cheiro maravilhoso sem sombra de dúvida muito cheiroso mesmo muito bom mesmo pessoal eu venho mostrar vocês aí como vocês podem ver um capim mas não é um capim normal é um capim santo para fazer chá muita gente que faz biscoitos bolacha esse capim e as vovós as as mamães com certeza gosta muito de tomar o chá dessa maravilha para você aprontar isso aqui pessoal muito fácil muito simples só basta achar o pé se trazer um olho um olho pequeno e botar no chão que ele nasce muito simples pessoal não tem problema não tem frescura mas você achar um pé você arrancar um um desse assim deve passar a carro com menos esperado então a torceira dessa aí que nem é isso aí tá muito bom pessoal para quem gosta mesmo o cheiro é sensacional é muito bom indico para vocês cultivar aí eu cultivo de vez em quando eu tomo um chá com uma bolachinha é muito bom é muito bom mesmo pessoal vou ficando por aqui até a próxima